Música Venho cantar de um lugar eterno Longe daqui do que é terreal Não haverá morte nem dor No reino além Estarei com o Senhor Na nova terra No novo céu Junto de Cristo Além do véu Nenhuma lágrima Nenhuma dor Não mais sofrimento No reino de amor Mesmo deserto Rosa produzirá Godas de sangue Não mais cair Não mais cairá Há um campo florido Em frente às mansões Onde os salvos Onde os salvos entovam Adeus canções Os portais Elos entes Elos entes De ouro e cristal Eu terem O futuro lar Não tem lua nem sol É Deus que ilumina Ele é o grande farol Ele é o grande farol As belas montanhas O rio a correr O rio a correr Grandes recompensas Eu irei receber Eu irei receber Na nova terra No novo céu Junto de Cristo Além do véu Na nova terra Na nova terra Amém O rio a correr